Tem que enfiar, hein? Acharam o lugar? Precisa filmar, gente? Nada de filmar a chegada. Aê! Pô, faz três semanas que eu não lavo essa camisa, hein, cara? Pô, é louco! Toda vez que eu vou além, me dá com essa camisa. Ai, que bom! Ai, eu tô bem! Chegou, pô! Olha aí, me dar um abraço! Peraí, pô! Já sei, vem, deixando! Tem que ir a preta do gado errada ali. Tudo bom? Tudo bom, galera? Beleza? Olha o tio. Aê! Ai, meu carinho, meu Deus, 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 Chegaram o facinho aí, hein? Olha lá, dá um beijo, dá um beijo, se perdeu aonde? Se perdeu aonde? Ô, prima! A gente nem se viu, né? Nem se viu! Nós nem se viu! A gente nem se viu aí nesse mês! Olha, olha, tá demais! Dá um beijo aqui, rapaz! Tem o Santos campeão ontem! Parabéns! Você assistiu o jogo antes ou não? Santos campeão! Tem que usar a camisa do Santos agora, cara! Tá no carro? Tá no carro? Ah, bom! O Santos campeão ontem assistiu o... Olha! Onde é que acabou o jogo antes? A minha festa foi até mais de meia-noite, hein, cara! Eu acho que onde eu tava trabalhando essa noite, eu acho que tinha... Só tinha um comandiano! Aqui, aqui foi festa pra caramba! Meu Deus! Eu falei, credo, vamos chegar! Cheguei em casa 3,5 mil! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 que bem! Nós nunca se vimos! Tá cansado, Luquinha? O senhor vai bater? Ah, 6,5 mil! Eu escutei ele apitando 7,40 mil! Ai, meu Deus do céu! Eu já tava dormindo pra fazer de velho! Vai cair daí, ô palhaço! Olha lá onde ele tá! Olha lá, mãe, Marcelo! Doida pra cair! Eu vou abrir a garagem aqui